Nas discussões que nós vemos ao redor da internet, é comum a gente se deparar com o termo ideologia. E ideologia é um termo de qual a significação, como da maior parte dos termos, não é 100% pacífica. Mas o que raios, afinal, é ideologia? Algumas pessoas entendem ideologia, no senso comum, como simplesmente um ideário, um conjunto de ideias. Ou melhor, dizendo até mesmo, um sistema de ideias relacionadas sobre a realidade, de maneira geral. Alguns identificam ideologia como a cosmovisão, que é a visão geral de mundo que uma pessoa tem. E as pessoas discutem para ver se alguém é ideológico ou não. Mas o que uma pessoa quer dizer quando ela chama a outra pessoa de ideológica, ou quando uma pessoa está cega pela ideologia? O que raios as pessoas querem dizer quando elas se referem a uma ideologia? Quando elas categorizam, por exemplo, liberalismo, quando elas usam o termo neoliberalismo, quando elas categorizam, por exemplo, marxismo, fascismo, nazismo, todos esses ismos como ideologias. Até mesmo o conservadorismo, que diz não ser uma ideologia ou um neoconservadorismo, também está categorizado, vulgarmente, como uma ideologia. Ou, pelo menos, como filosofias políticas. Existem várias filosofias políticas, mas será que uma filosofia política é ideologia? Ou a que ponto uma filosofia política pode vir a ser uma ideologia? Muitas pessoas acreditam que filosofia política também é ideologia. Então nós vamos investigar o que são ideologias. E, através disso, nós vamos entender os tatos questões sobre a questão da ideologia. Certo? Então, o primeiro ponto que a gente deve levar em consideração para tentar entender o que é ideologia, é fazer uma pesquisa. E essa pesquisa, eu geralmente, quando eu quero pegar o status questões de alguma coisa, ou, obviamente, eu vou pegar um livro que vai analisar o status questões disso, ou eu vou olhar alguma entrada, algum verbete em uma enciclopédia. Mas, assim, enciclopédias, em geral, elas são um tanto problemáticas para a gente entender isso, mas é uma forma que a gente tem, por exemplo, de tentar entender isso daí. Então, vamos para o PC. Então, a gente tem aqui, na nossa janela do browser, o verbete de Stanford, que é a enciclopédia de filosofia da Stanford, que vai falar de lei e ideologia. Então, ele vai começar dizendo que a ideologia se refere, no sentido geral, a um sistema de ideias políticas. E a lei e as políticas estão intrinsecamente interligadas, intertwined. Assim como as ideologias são pontuadas através de um espectro político, assim estão os sistemas legais. Então, a gente fala tanto de sistemas legais e ideologias como liberais, fascistas, comunistas e por aí vai. E a maior parte das pessoas provavelmente assumem que a lei é a expressão legal de uma ideologia política, certo? Então, a gente tem aqui algumas concepções de ideologia, certo? Aqui, por exemplo, um dos problemas é entender a ideologia como uma fonte de manipulação, certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ter a concepção liberal de ideologia, depois as concepções radicais, e aqui são as relações justamente com a ideologia e com a lei, certo? E eu já vou entrar também na concepção do Wögelin, pelo menos uma introdução ao que é a visão Wögeliana sobre as ideologias e a sua relação com o gnosticismo. E aí, obviamente, vão ter os livros que vão estar relacionados a isso e qual que é a minha visão de ideologia também, parecida com a visão do Erich Wögelin sobre isso, e a visão dentro da ciência política. Então, primeiro, a gente vai ter os conceitos liberais de ideologia, certo? O que é ideologia? Esse termo foi, provavelmente, cunhado pelo pensador francês, Claude Destute-Detrace, no século XIX, em seu estudo do iluminismo. Então, a gente vê que essa é uma concepção moderna que surge do iluminismo, como a professora Marisa Schons fala. Para Detrace, a ideologia foi a ciência das ideias, ou seja, propriamente essa origem etimológica, o estudo das ideias, ideologos, certo? A ideologia entende as ideias para... Xux pode ser, tipo, elencar, provavelmente. Não da mente ou da consciência, mas como resultado de forças no ambiente material que molda o que as pessoas pensam. Então, é uma visão materialista de ideias. Então, ele acreditava que a sua visão de ideologia não poderia ser colocada para propósitos de progresso político, porque a compreensão da origem das ideias deveria possibilitar esforços no sentido do progresso humano, certo? Então, beleza. A ideologia, hoje em dia, geralmente é tomada para significar não uma ciência de ideias, mas as ideias propriamente ditas. Ainda mais as ideias de um tipo peculiar. As ideologias são ideias cujo propósito não é epistêmico, prestem atenção nisso, mas político. Uma ideologia, então, existe para confirmar uma visão política, certo? Então, basicamente, é um boxe, né? Que é justamente o que o Wögelin vai falar. A gente já vai entrar nesse ponto, tá certo? Então, eu vou só dar uma paradinha aqui no browser e eu vou abrir, primeiro de tudo, a apresentação da nova ciência da política, certo? Os homens concretos, na sua convivência histórica, eis o dado fundamental da ciência política. Os homens concretos, na sua convivência histórica, eis o dado fundamental da ciência política. Por isso mesmo, a teoria política é uma teoria da história. As diversas formas mediantes as quais se estruturam a sociedade e o poder que a governa representam essa realidade, cuja significação mais profunda decorre do próprio destino humano. Mas o subjetivismo do pensamento moderno, apartando a inteligência do seu objeto natural, isolando em si mesmo, né? O ser, basicamente. Enclausurando-a no mundo das ideias, por ela mesma forjadas, deu origem, no campo da filosofia política e teoria do Estado, as construções esvaziadas de todo o conteúdo histórico, também o conteúdo propriamente dos dados da experiência. Num abstracionismo fechado em si mesmo, incapaz de alcançar o transcendente, justamente porque você perde essa perspectiva ontológica e dessa ligação da linguagem com a realidade externa, como mais relação simbólica. Nas ideologias da Irresultantes, bem pode ver-se a reprodução da gnose dos primeiros tempos do cristianismo, como eu sempre falo aqui. A gente vai desenvolver isso também posteriormente, eu vou fazer um estudo aprofundado também, provavelmente eu vou deixar isso só para membros, sobre a nova ciência da política e esse livro, e a ciência política e gnosticismo. Tal a temática desenvolvida ao longo das páginas desse volume, a qual pode reduzir-se a três importantíssimos tópicos, a saber, uma historicidade das sociedades políticas, teoria da representação, o Weiglin vai falar justamente que a representação não é uma perfeita coincidência entre os interesses dos governantes e as pessoas que o elegeram, gnosticismo, a essência da modernidade. Então, basicamente, na apresentação ele vai mostrar como essas coisas vão aparecer dentro da obra do Weiglin, mas você já tem uma ideia de que as ideologias, principalmente essas filosofias políticas modernas, elas são atravessadas pela gnose. Mas não necessariamente existe uma coincidência ipsis literis de todas as características da gnose, mas existe uma estrutura geral e uma lógica gnóstica de realizar o fim humano através da ação política, que é persistente nessas ideologias. Então, nós vamos chegar aqui, por exemplo, o que o Weiglin vai falar sobre a questão do doxa. E aí a gente já vai voltar, eu vou resumir de novo aquilo que eu falei em outro vídeo, sobre a questão da ascensão do conhecimento e dos tipos de discurso, beleza? Então, vamos lá. Mais ainda, ele, Platão, introduziram o termo técnico doxa para falar justamente das crenças barra opiniões. Esse é o termo grego doxa. Por isso que quando eu falo filodoxo, eu falo de uma pessoa que está excessivamente apegada às próprias opiniões. Seria o equivalente moderno a uma pessoa ideológica. Para a classe de símbolos da qual a teoria contratual é um exemplo, a fim de distingui-lo dos símbolos teoréticos. Então, o doxa está mais relacionado ao discurso retórico do que o discurso analítico. Os teóricos de hoje não usam doxa com esse propósito nem desenvolveram o termo equivalente. A diferenciação foi perdida. Por outro lado, entrou em modo termo ideologista. Isso daqui já é o Weiglin falando. Em alguns aspectos, se relaciona com a doxa platônica. Mas justamente esse termo tornou-se uma nova fonte de confusão. Por quê? Sobre a pensão do que Menheim chamou de Alegmene, Ideologie Verdacte. Desculpa, não sei falar alemão. Língua incompreensível. A suspeita geral da ideologia, seu sentido se estendeu de tal maneira que cobre todos os tipos de símbolos para as proposições políticas. Inclusive os próprios símbolos teóricos. Hoje é numerosos cientistas políticos que classificariam como ideologia até mesmo a episteme, platônia e coaristotélica. Ou seja, conhecimento teorético. Basicamente. Então, vamos voltar agora para a concepção radical de ideologia. E aí eu vou fechar a linha de raciocínio que eu estou montando aqui. Então vamos lá. Eu vou só ligar aqui. Janela Brawler. Sigamos. Radical Concepts of Ideology. Conceitos radicais de ideologia. Uma compreensão mais crítica da relação da lei com a ideologia e o seu papel e propósitos aos quais a ideologia serve são nos escritos de Marx e Engels. E assim como o D3, Marx e Engels contêm... Eu não vou saber qual é a tradução. Mas provavelmente eles vão falar que eles sustentam. Que as ideias são moldadas pelo mundo material. Justamente porque o Marx tem aquela ideia da linguística materialista. Mas como materialistas históricos eles entendem que o material consiste de relações de produção. Exatamente porque ele fala que a linguagem emerge das necessidades das relações de produção. Que vão abaixo, basicamente, na infraestrutura da mudança e do desenvolvimento. Para Marx e Engels é a relação exploratória e alienadora presentes nas características das relações econômicas capitalistas. Que vão fazer emergir essas ideias que eles chamam de ideologia. A ideologia basicamente vai fazer parte da superestrutura que é sustentada pela infraestrutura. A ideologia apenas emerge quando existem condições sociais como as produzidas pela propriedade privada que são vulneráveis à crítica e ao protesto. A ideologia existe para proteger essas condições sociais do ataque daqueles que estão em desvantagem devido a esse sistema. A ideologia, longe de ser uma ciência como o D3 se sustenta ou qualquer conjunto de crenças orientadas à ação como o Bell coloca, inerentemente conservadora ou melhor dizendo, reacionária. Que faz as pessoas se calarem e epistemologicamente não confiável. A ideologia conserva basicamente o status quo, vai dizer. Então, esse seria o conceito crítico central da ideologia. E agora, a gente vai fazer uma certa síntese. Porque algumas pessoas acreditam que é impossível você não ser ideológico. que vai ser basicamente, se a gente colocar nessas condições aqui a ideologia como uma forma de doxa, dizer que as pessoas estão presas inerentemente ao doxa, você vai negar que existe o conhecimento epistêmico. E você negando que existe o conhecimento epistêmico, você nega basicamente que existe a possibilidade de uma pessoa propriamente ter um discurso puramente analítico. Certo? E desse modo, você vai cair numa espécie de relativismo polilogista. E aí, os problemas do relativismo eu vou colocar um artigo do Medium que eu já falei sobre essa questão. Provavelmente, eu vou falar sobre isso posteriormente, mas existe uma confusão entre aquilo que é o acidente e aquilo que é a essência. Você vai basicamente dizer que a forma a mente de uma pessoa é determinada em última análise por um acidente que não tem nada a ver com a sua essência. Mas, eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem o desenvolvimento que eu faço disso. mas existe outra coisa que vai, por exemplo, fundamentar essa ideia esdrúxula de que as pessoas estão contaminadas pela sua ideologia no seu raciocínio. Que é você confundir uma posição que uma pessoa tem que deriva da conclusão de um raciocínio com uma petição de princípio que vai imputar essa conclusão como premissa. Só que, as pessoas que acusam isso estão sendo falaciosas a partir do momento que elas não conseguem provar essa petição de princípio. Então, é uma falácia da falácia. Certo? E, por outro lado, ela pode estar simplesmente acusando a ideologia como uma falácia do rótulo odioso igualmente. Então, não necessariamente uma pessoa é ideológica. A pessoa pode ser simplesmente analítica e chegar a uma conclusão que pode convergir com a de uma filosofia política, mas não necessariamente adotar essa filosofia política. Certo? E está sendo acusada de ser ideológica por causa disso, mas não necessariamente essa pessoa adota esse tipo de filosofia política. Certo? E por que eu digo que eu não sou ideológico? Eu digo que eu não sou ideológico não apenas porque eu acredito que a ideologia seja realmente uma forma de doxa, mas também uma cosmovisão derivada do gnosticismo, que é algo que eu rechaço, mas também eu nego ser ideológico porque eu tento olhar as coisas de um ponto de vista analítico. E você dizer que você defender uma determinada conclusão derivada de uma linha de raciocínio significa você ser ideológico pelo simples fato de você defender uma tese, defender um ponto de vista, significa ser opinião, significa que você está simplesmente defendendo uma opinião e que, portanto, você não está sendo imparcial e, portanto, você está sendo ideológico. confundir a natureza do discurso. É uma falta de conhecimento da distinção entre as naturezas do discurso, porque o discurso retórico é um discurso que vai tratar com probabilidades e aparência de verdade, muitas vezes vai incorrer em falácias lógicas, mas não necessariamente, para defender um determinado ponto de vista na qual você percebe que aquele ponto de vista já está imputado nas próprias premissas que se defende, enquanto o discurso analítico é um discurso que vai descrever as coisas, fazer uma espécie de análise, fazer uma descrição, você vai dissecar, basicamente, aquilo que você está analisando e chegar a uma conclusão. Porém, o fato de você chegar a uma conclusão não implica necessariamente que aquela conclusão estava contida nas premissas. De modo que essa acusação de circularidade precisa ser justificada, o que por essas pessoas geralmente não é. Certo? Então é isso. Se vocês quiserem ter mais informações, certo? Acerca da natureza, dos discursos, os quatro discursos, o discurso simbólico, o discurso retórico, o discurso dialético e o discurso analítico, esses dois últimos intrinsecamente dados, vejam meu vídeo sobre os quatro discursos em Aristóteles, que também vai estar na descrição, conjuntamente com o artigo no Medium sobre polilogismo. é isso. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha atualizado o Status Questiones. Isso daqui é mais uma possível série do canal chamado Status Questiones. Forte abraço e até a próxima. e aí